Vamos lá, turminha, nossa aulinha de matemática. Pegando para a Tia Adri, a folhinha do Vamos Trabalhar da página 209. Na última aulinha, a Tia Adri trabalhou com vocês a unidade de medida de massa, certo? Tia Adri explicou que a massa é o peso dos alimentos, dos objetos, das pessoas, correto? Então vamos lá, atividade número 1. Circule o instrumento que Lorena utilizou para medir o peso de sua mochila. Então a Lorena disse assim, minha mochila pesa 2 quilos. E aí, qual foi o instrumento que a Lorena usou? Foi essa jarra medidora aqui? Não, foi a fita métrica? Também não, foi a balança? Sim, para ela descobrir qual é o peso da mochila, ela usou a balança. Circula a balança aí para a Tia Adri, ok? Muito bem. Número 2, vamos lá? Pesquise em sua casa alguns produtos que foram comprados por quilo e registre o nome deles a seguir. Então, galerinha, homework para vocês, ok? Pesquise aí quais são os produtos que nós podemos comprar por quilo, ok? Pode perguntar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para quem está te ajudando a fazer atividade. Pode olhar no armário, olhar na geladeira e descobrir quais são esses produtos aí, ok? Muito bem. Número 3, ligue o produto ao instrumento adequado para medir-lo. Então, desse lado aqui, nós temos uma bandejinha com carne e embaixo uma corda, ok? Do outro lado, nós temos então os instrumentos. Nós temos a fita métrica e a balança. Qual é o instrumento que eu vou usar para medir a carne? A fita métrica ou a balança? A balança, né? Eu vou usar então para pesar a carne, ok? A corda, então eu vou usar fita métrica. Muito bem. Muito fácil essa atividade, Tia Adri. Molezinha, molezinha. Bom, feito isso, galerinha, vocês vão pegar o caderninho de matemática. Nós vamos fazer no caderno primeiro. Depois, nós vamos seguir aí, fazer a atividade de trás da folhinha do Vamos Trabalhar, ok? Então, pega o caderno, coloca o cabeçalho, colégio base. Data de hoje, 26 de outubro de 2020. E vai escrever assim para a Tia Adri. Qual é o peso dos alimentos, certo? Bom, na atividade de número 2 da folhinha do Vamos Trabalhar, pedi para vocês pesquisarem aí quais são os alimentos, os produtos que nós podemos comprar por quilo, certo? Então, agora no caderno, a Tia Adri já colocou alguns alimentos. E vocês vão descobrir qual é o peso desses alimentos, ok? Então, olha lá. O número 1, a Tia Adri colocou o arroz. Então, vai olhar aí o pacote do arroz e vai colocar qual é o peso dele aqui para a Tia Adri, ok? Número 2, o feijão. Olha o pacote de feijão e anota o peso do feijão para a Tia Adri. Número 3, açúcar. Número 4, macarrão. E número 5, farinha de trigo, certo? Olha quanto pesa cada um desses alimentos. Coloca certinho aí para a Tia Adri, ok? Está bem facinho e molezinha. Tem que olhar as embalagens, certo? Muito bem. Feito isso, vocês vão voltar então na folhinha aí do Vamos Trabalhar da página 210 para treinarmos um pouquinho aí os numerais, certo? Número 1, ligue os pontos na sequência numérica de 100 a 150. E descubra a figura. Então, vocês vão começar aqui do 100. 100, depois do 100. 101, 102, 103, 104. E assim vocês vão seguindo até chegar nos 150, ok? E vão descobrir qual é a figura que formou, certinho? Então, vou deixar aí também de homework para vocês, ok? Número 2, escreva o número que está entre os números indicados. Ou seja, qual é o número que vai estar no meio aqui, correto? Letrinha A, 115. Depois do 115, nós temos o 116. Depois vem o 117. Letra B, 130. Depois do 130, nós temos o 131. Depois do 131, nós temos o 132. Letra C, 119. Depois do 119, nós temos o 120. Depois do 120, 121. Para terminar a letrinha D, 147. Depois do 147, nós temos o 148. Depois vem o 149, ok? Muito bem. Bom, meus amores, Tia Adri vai ficando por aqui. Amanhã, Tia Adri está de volta. Até amanhã.